Mulher, ela tem sempre uma palavra amiga, uma generosidade inata da alma, um afago, um conselho, uma bronca, um amor curioso que observa, que conduz, que ilumina. Mulher é ser supremo, é de uma delicadeza sem igual, uma flor desabruxando, uma mão amiga. Mulher de amor inigualável, com a força do coração, com a transparência das atitudes, com a beleza interna apaixonante. A Prefeitura de Centenário parabeniza todas as mulheres, sem qualquer exceção, pelo Dia Internacional da Mulher, que realmente merece ser comemorado, e para tanto, deseja a todas muitas felicidades e muito obrigado por serem essas criaturas maravilhosas que são. Parabéns pelo seu dia!